E dá só uma olhadinha no que eu vou mostrar para vocês, bancos adaptados de vários modelos para o seu Fiat Uno. Quer ver? Então fica aí. Salve, salve, Vila Alia, tamo junto para mais um vídeo. Então já acelera no like, cara, deixa um comentário para saber onde o Uno vilão está chegando. Só para começar, esse banco é da BMW X1 que já está instalado num Fiat Uno. Meu Mano Ebert, da Clínica Estética Envelopamento, pagou R$ 3.500 no banco, mais R$ 1.500 para fazer adaptação já com os forros de portas incluídos. Então na boa, se o banco do BMW X1 dá certo no Uno, cara, vários bancos também vão dar. Bem, Vila Alia, vocês perguntam muito sobre adaptação de banco. E vou mostrar para vocês alguns exemplos de bancos que dá para colocar no Uno. Resumindo, qualquer banco você consegue colocar no Uno, mas vai ter que fazer uma adaptação. Não é plug and play, que é só você colocar no trilho lá e acabou que ele vai funcionar. Não vai acontecer assim. Esses bancos plug and play são somente bancos de Uno quadrado para Uno quadrado. Vai dar certinho. Agora, vai colocar um banco do i30, do Onix, da Mercedes, no Uno. Vai dar certo, mas vai ter que criar uma adaptação. Então, como assim criar adaptação? Quero colocar o banco recaro no Uno. Na hora de fazer adaptação, de colocar o banco entrar nos trilhos certinho, geralmente, algumas capotarias, eles vão tirar o trilho do seu banco, do seu Fiat Uno original e colocar no trilho, no lugar, vai substituir pelos trilhos do banco que você vai colocar. Por exemplo, banco do HB20 não deu certinho? Eles vão tirar, geralmente, não são todos os casos, mas eles vão tirar e vão colocar o do Uno para ficar certinho. Às vezes, pode ser que eles tenham que adaptar uma barra na parte de trás para ficar, vamos dizer assim, esteticamente melhor e mais confortável. Tem banco que vai deixar muito para frente, então eles terão que criar uma adaptação para ficar certinho. Então, qualquer banco dá para colocar, mas tem que adaptar. Você mesmo pode fazer? Depende. Se você tiver as ferramentas adequadas, tiver tempo para fazer, tudo bem. Mas eu indico, se eu fosse fazer, eu levaria em uma capotaria para eles fazerem o serviço para mim. Pode ser que valha mais a pena. Um banco muito utilizado é esse do Palio Sport, que nesse detalhe vermelho mesmo, achei no Mercado Livre na faixa de 1.800. Ele está adaptado, no caso, em um Uno Sporting, mas você pode colocar em qualquer versão do Fiat Uno que você tiver. E se você tem um ninho preto, tem vontade de colocar esse banco, ou um ninho cinza, cara, vai ficar fenomenal. Outro banco top é esse que eu encontrei do Fiat 500 na faixa de 2.600. Lembrando que você tem que olhar o frete também, varia de cada região. Uno do meu parceiro, o 1.400 Japa, ficou fenomenal. Esse banco pretinho do Fiat 500, eu com certeza utilizaria um banco desse. Colocou até os traseiros também. Encontrei esse da Fiat Idea Adventure na faixa de 1.500. Achei que está no precinho e olha, um modelo um pouco diferente, mas como que fica muito bonito, muito encorpado no Fiat Uno. Achei que combinou demais, tá certo? Banco da Fiat Tour, um dos primeiros que eu vi utilizar esse banco. Encontrei esse por R$ 1.199 no Mercado Livre. O Red Millie, que é o Jonathan, ele colocou esses bancos e ficaram perfeitos no Fiat Uno dele, que é vermelho, com esse detalhezinho do banco vermelho no centro, cara. Pensa num banco que parece que nasceu para o carro. E tem ainda esse detalhe no banco traseiro. Imagina seu Fiat Uno, cara, com esse detalhe de porta-copos no banco traseiro. Meu amigo, seu Uno vai ficar em outro patamar. Eu com certeza utilizaria. Banco do Fiat 500 na versão vermelha. Esse daí é do grande Léo do Uno, na faixa de R$ 2.300. Só que do Léo tem esse detalhezinho que é cinza embaixo. Achei perfeito demais esse banco. Se eu não me engano, o frete para minha região estava uns R$ 300. O vilão vai ensinar uma dica para vocês. Para vocês procurarem os bancos, vocês terão que digitar jogo de bancos. E com o tempo vai mexendo, vai aparecendo os bancos no lugar das capas, que a inicial costuma aparecer só capa de banco. E normalmente esse frete ali, que reparem, está R$ 46,00, ele está errado. Nem sempre é esse frete para a sua região. A não ser muito provável se estiver morando na mesma região de onde o cara está vendendo o banco. Aí sim, claro que esse precisaria reformar para ficar dessa maneira. Esse daí é do Tiago Inácio do Uno Bipolar. Bancos do Uno 1.6R. Parecido com aqueles, né? Só que esse daí está reformado, está novinho, fica perfeito, lindo e não precisa de adaptação esse. Bancos do i30, no caso esse é o de couro. Mas o que eu vou mostrar que eu encontrei é esse de tecido. Olha como que ele fica bonito, esse banco de tecido. Essa imagem aí é do carro do Garage SX. Outros bancos que eu vi que eu me interessei. Bancos da Palio e Candy. Encontrei esse na faixa de R$ 1.100. Cara, se você comprar um banquinho desse na faixa de R$ 1.100, vai por mim. Não está caro, está muito barato. E sem contar o conforto, é muito mais confortável que os bancos do Uno. Eu encontrei esse da Fiat Brafa por R$ 300, cara. Ou seja, para quem sabe, quem entende, está muito, muito barato. E ainda vinha os bancos de trás. Lembrando como, se você não entendeu, veja o vídeo todo que eu explico sobre adaptação. Eu explico qual que dá certo e qual que não dá. Então, veja o vídeo todo para vocês entenderem. Banco do Fiat Mobi zerado por R$ 485. Se eu não me engano, o frete daquele estava uns R$ 300 para a minha região. Jogo de bancos do Fiat Pulse na faixa de R$ 887. E ainda vinha com a parte traseira. Cara, está muito barato. A dica é você procurar assim, jogos de bancos, Fiat. Só isso, só coloca isso. Vai aparecer algumas capas? Vai. Mas daí vai aparecer os bancos também. É uma dica. Jogos de banco do .549. Encontrei esse outro jogo de banco. Se não me engano, vocês podem até procurar que vai encontrar. Achei esse da Fiat Toro na faixa de R$ 2.000. Achei que é um preço um pouco mais salgado. Dá para vocês procurarem um mais barato. Mas o preço não está errado. Bancos do Maré na faixa de R$ 500. E já vinha com a parte de trás. Ignorem o frete. Bancos do estilo, eu nunca vi num Fiat Uno. Faixa de R$ 450. Se encontrar na sua região, meu amigo, pega. Bancos da Fiorino na faixa de R$ 899. Agora vamos falar de outro patamar. Banco da Toro Ranch na faixa de R$ 3.400. É bem caro para investir. Mas imagina o resultado. Bancos da Fiat Strada, cabine dupla. Tem o banco da Toro 2.0. Bancos do Fiat Mobi também na faixa de R$ 1.000. Encontrei também. Junto com a parte de trás. Tem os bancos do Fiat Uno naquele raro Fire 550 completo. E imagina um banco do Línea desse de couro. Caramelo no seu Fiat Uno por R$ 1.200. Banco do Fiat Maré original azulzinho. Esse daí é um modelo raro. Achei por R$ 1.199. Esse daí, se eu não me engano, eu encontrei em BH. O frete estava uns R$ 200. Então, já sabe. Vale a pena. Compensava demais. Bancos do Fiat Argo na faixa de R$ 2.000. Achei um pouquinho salgado. Jogo de bancos do Fiat Punto na faixa de R$ 600. Eu acredito que até R$ 1.000 um banco em estilo desse aí, cara. Vale super a pena. E encontrei esse banco do Maré de couro. Raríssimo por R$ 900, cara. Vale a pena com certeza. Bancos do Fiat Uno 2015. Eu acho que compensa também para vocês adaptarem no Fiat Uno. E presta atenção nessa dica. Se acaso a parte de trás dos bancos vocês não conseguiriam adaptar. Você manda forrar com o mesmo tecido os seus bancos originais do Uno mesmo. E a parte da frente vocês trocam. Na adaptação, geralmente eles mexem no trilho. Coloca o trilho do próprio Uno para dar certinho. Coloca uma barra. Cada lugar faz de um jeito. Ou seja, é lógico que tem coisas que são iguais, mas cada um tem seus segredos. R$ 1.800 no banco do Jeep Renegade Caramelo. Colocaria com certeza. Banco Cinza da Capitiva. Olha esse banco, meu amigo. Por R$ 1.500. Esses daí são todos os bancos que eu fui encontrando antes de fazer esse vídeo. R$ 6.99, banco do Astra. Achei bonito e o preço está legal. Encontrei também esse banco do Honda City. Olha que banco top e olha o preço, cara. R$ 7.99. Se bobear, o preço do conjunto do banco do Uno original. Lembrando que o banco tem que combinar muito com a cor do seu carro. Então fique esperto nisso aí. Banco do Versa encontrei por R$ 6.99. Banco do Cobalt. Esse daí de couro marrom por R$ 1.900. Pouquinho caro, mas é esse preço mesmo. Banco Cinza da Duster. Olha esse banco. Será que ficaria legal? Pelo menos no precinho ele está. Encontramos também esse banco elétrico do Audi por R$ 1.999. Eu acho que, para você que quer um projeto diferenciado, bancos do Onix, esse eu sou fã. Eu vi um seguidor que fez o projeto, colocou esse banco, só que eu não encontrei o vídeo para mostrar para vocês. Todos esses bancos, é claro, igual eu já expliquei, vocês veem anteriormente. Tem que criar uma adaptação. Leva no capoteiro você mesmo, mete marcha. Bancos do Peugeot 208 2021. Olha que banquinho foda de lindo. E esse pelo tamanho, com certeza, daria também. Porque eu achei no precinho R$ 3.99 o banco do Kia Picanto. Esse banco estava grátis o envio. Só que, na verdade, você tem que chamar o vendedor no bate-papo. Já fica essa dica. Porque ele estava só em relação de amostra, essas coisas, para ter uma visibilidade maior. Mas eu olhei com o vendedor e o frete para a minha casa, no caso, não valia tanto a pena. Então, já fica a dica. Às vezes você vê frete grátis, às vezes o frete está muito barato. Você já quer clicar em comprar. Não façam isso. Chamem o vendedor primeiro, tá? E se for fazer envio por transportadora, pesquisa bem aí. Não vai enviando dinheiro para ninguém, não. Porque nos mercados aí, você vê que está lotado, cheio de golpes, para você não cair. E às vezes vale mais você pagar um pouquinho a mais no frete e ter a segurança do seu dinheiro ser repassado só quando a compra finalizar, do que às vezes pagar barato e no final sair caro. Já vi muitos seguidores que fecharam a compra por WhatsApp depois e deu um grande problema. O rapaz não enviou o banco. Então, fiquem espertos na negociação. Curtiu esse vídeo? Acelera aí, deixe um comentário. E tamo junto. Obrigadão pela participação, por deixar eu entrar na sua casa. Tamo junto. Tchau.